A gente vai pegar uma precisão É Certo Certo Pression de fã É É O Vamos . . . . . . . . . Alô! É bom! É bom! É bom! Bom, é bom! É bom! Você vai ter um segredo e o que é? E você vai ter um segredo Você vai ter uma segredo? Você vai ter um segredo e o que é melhor É bom! É isso aí! É uma coisa boa! É uma coisa boa! Obrigado.